de uma amiga de vocês, do qual? Do terceiro ano ou do segundo? Não, do primeiro. Primeiro. E a... A Maria Eduarda? Sim. Não a Perlamino, a rainha. Ah, tá. Giovana Soberto. Você poderia colocar o nome dela como Maria Eduarda Rainha. Exato, Rainha. Gente, vocês lembram da Alice? Sim. Alice do País das Maravilhas? Já começou. Já começou. Calma aí. Pera aí. Calma aí, que eu não consigo falar o que eu disse, o que eu disse. Que eles falam até pelos cotovelos. Ó, 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 as criancinhas falando, ó. Tá. É, 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 por aí mesmo. Ó, ó. Tá? Fechei, fechei, fechei. Gente, olha só. Arte do trançado e de cestaria. Eu já tinha comentado com vocês a respeito disso. E agora, a gente vai olhar o conteúdo da gente, né, Sofia? É, porque é aqui, 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 aqui. E não para, né? Observe as imagens e converse com os colegas e professor a respeito. Então, isso aqui, a gente tá acostumado a ver vários lugares. Quem gosta de enfeitar a casa, gente, eu amo. Então, por exemplo, agora, por conta da pandemia, eu preferi ficar perto da minha família, né? Não tô na minha casa. Pra gente não ficar evitando risco de contaminação e tal. Não ficar, né, com essa coisa de ficar em isolamento. que eu preferi ficar aqui com eles. Mas eu adoro enfeitar a casa. Adoro. Então, em vários locais, vários lugares, várias lojas, a gente vai encontrar esse tipo de arte, de artesanato. Não sei se vocês se lembram que eu comentei com vocês que antes da Revolução Industrial, o trabalho que era feito, as pessoas sobreviviam como artesãos. Artesãos. E aí, pera, não, pera aí, para. Então, os artesãos, eles sobrevivem fazendo artesanato. Então, tem aqui cestas de flores, piquenique, legumes, por aí vai, tá? A gente vai ver mais a seguir. Então, os cestos que você observou nas imagens podem ser utilizados para colocar legumes, frutas, flores, outros materiais. eles são artesanais e feitos por meio de uma técnica chamada de trançado. Essa técnica muito antiga e praticada por quase todos os povos primitivos é usada até hoje por artesãos. O trançado tradicional é feito com fibras vegetais muito empregado na produção de cetaria. está travando um pouquinho gente aqui, mas enfim. Aqui embaixo. Artesão confecciando no cesto com folhas de palmeira. Mais embaixo. Artesão utilizando bambu para o trançado cesto. Virou aí. Atualmente a técnica do trançado também é utilizada com outras finalidades como a confecção de bijuteria, sandálias, ou chapéus e objetos de decoração. Então todos esses aqui embaixo. Principalmente quando a gente vai viajar e a gente quer trazer uma recordação do local na parte de artesanato a gente sempre acaba trazendo alguma coisa referente a isso. Para a produção de objetos com a técnica de trançado são utilizadas fibras de diversos tipos de vegetais. cipó, bambu, bime, folha de palmeira e muitas outras que variam de região para região de acordo com a matéria-prima disponível. Travou tudo de novo aqui, gente. Espero que vocês estejam me ouvindo. Ramos de bambu, folhas de palmeira, cipó, salgueiro, árvore de onde se extrai o bime. Vocês estão conseguindo me ouvir direitinho? Está travando. Enfim. Ah, que bom. Trava tudo para tudo, aí eu não sei. Aí vamos aqui. No Brasil, a técnica do trançado e da cestaria estão relacionadas à cultura, ao meio ambiente, à história e aos costumes de cada região. É uma herança de nossos ancestrais, principalmente dos povos indígenas. A cestaria e o trançado são considerados as artes milenares entre os indígenas que produzem peças artesanais com fibras de vegetais e expressam sua cultura nos objetos produzidos cuidadosamente decorados. Em algumas comunidades indígenas, a arte da cestaria é de responsabilidade masculina. Então, olha que coisa, né, diferente da nossa cultura aqui. Normalmente, as mulheres que ficam com tricô, crochê e tal. Já lá nas comunidades indígenas, normalmente, essa responsabilidade fica com os homens. Ao trançarem os cestos, os homens recontam as histórias de seus ancestrais por meio dos desenhos que ornamentam nas peças. Então, cada pecinha que eles fazem tem um desenho. Isso aqui, eles usaram as cores da bandeira do Brasil. Olha que bonito que ficou. Observe alguns objetos produzidos pelos indígenas. Olha que bonito que eles fazem. então tem o A, o B e o C. Cada um diferente do outro. Virou. Olha que lindo, gente, eu amo coisa colorida. E rosa, então? Ah, amo. Então, tem aqui com as cores do Brasil, tem aqui o rosa com azul, já tem um rosa misturado com as cores da bandeira do Brasil, tem aí um cocar, certo? e tem aqui o site se você quiser explorar mais sobre essas informações pelo site do COC. Aqui seria o quê? Nós teríamos que fazer lá na sala de aula, isso aqui seria uma exposição nossa para fazer esse trançado. tá? Poderíamos fazer com tecido, com papel, enfim, com muitos materiais. Aqui, na 2. A matéria prima utilizada pelos indígenas das artes de cestaria e do trançado é... E aí? Dois minutinhos para vocês responderem no chat para mim. A 2. A, B, C, D ou E. Muito bem. Fibra vegetal. Vocês estão rápidos. É a letra D. Então eu separei uns vídeos legais aqui para mostrar para vocês de como eu fazia as minhas cestas de quando eu era pequena. Eu tinha a idade de vocês, gente. Eu sempre amei artesanato. Tanto que eu iniciei o curso de artes eu não terminei realmente porque eu trabalhava, já estudava, não tinha como cursar a terceira graduação tudo ao mesmo tempo. Era casada, na época, mil coisas para fazer. Tinha muitos alunos em aula particular, trabalhava no colégio e aí acabou que eu parei o curso de artes. Mas sempre amei. Eu vou mostrar aqui para vocês. Quem sabe um dia eu ainda volte. alguns dos vídeos não se preocupem com o idioma, tá? Porque o que interessa para a gente é o artesanato. é feito é feito no mundo inteiro com vários materiais. Mas eu peguei com vários exemplos com jornal, porque na banca de jornal é super baratinho. Por exemplo, com 10 reais você compra um quilo, tem um saco gigante. Dá para fazer muita coisa. vou compartilhar o som, mas mesmo assim, tá? Não é o que importa para a gente agora. O que importa para a gente agora é o vídeo em si. E aí 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 Vamos lá. Vamos lá. O pessoal do chat eu já respondo, tá? Se não bugou o vídeo. Vamos lá. 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 eu pintaria de rosa, né, gente? Óbvio. Olha que fofinho. Muito fofo. Maria Amora. Muito fofo. Bom, foi. Era isso. Então tem aqui no livro a foto, claro, mas... Mas eu acho o vídeo melhor. Lívia é aluna, gente. O link? Sim, passo. Claro que eu vou passar o link, gente, porque quem, 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 quem que vai fazer sexta? Quem? O quarto ano. O quarto ano. Vai, Brasil! Eu vou mandar os dois links. E vocês vão escolher. Eu vou dar uma data. E eu vou escrever aqui no chat. Qual vai ser a função. Mas assim, eu não posso falar aqui. Porque eu sei que além das criancinhas que estão na aula, existem pessoinhas da família por perto. Então não posso. Vou colocar no chat e vocês vão ler, tá? Combinado? 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 Então tem um mês pra treinar Vamos fazer várias Porque no começo dá errado mesmo Fica torto mesmo Tem horas que a gente põe cola demais Tem horas que a gente põe cola de menos Fica torto, fica isso, fica aquilo Até ficar do agrado Mas assim Vocês vão escolher Se vocês querem Quadrada ou redonda E aí vão fazer quantas vocês quiserem Porque é só papel que vocês vão usar e cola Tipo, nada demais, né? Então, no caso Essa ideia aqui, Matheus A gente pode até pensar porque dá pra fazer também Com papel e Palitinho Aí a gente pode fazer na sala de aula Que é mais fácil No caso esse que eu estou pedindo pra vocês aí Então, Estéria Eu vou colocar, só não vou colocar isso Que eu contei pra vocês aqui Tá bom? Eu vou colocar o trabalho Tá? Mas isso aqui é um combinado nosso Tá? Segredo nosso E aí tem um mês pra fazer E vocês vão fazendo Tá? Vai fazendo Vai fazendo Não precisa ser agora Essa semana Porque Tá tudo fechado Isso, aquilo Titi, titi Tata, tata, não sei o que Vai ter esse tempão aí E aí vai fazendo Vai fazendo Quando sair um Que você falar Poxa, esse aqui tá bem bonito Esse aqui tá legal E aí você tiver certeza Que você já pode pintar Escolhe uma cor bem bonita Coloca em um lugar Que o seu irmãozinho Sua irmãzinha O gato O cachorro Não sei o que Ninguém vai mexer Vai ficar bonitinho Aí sim Você vai levar pra escola E vai deixar comigo Tá? Então fica esse o nosso combinado Até então vai ficar guardado No seu guarda-roupa Pra ninguém mexer Seco, tá, gente? Não vai enfiar lá no guarda-roupa O negócio molhado Pintado Pelo amor de Deus, hein? Responsabilidade Tá? Eu vou mandar aqui o link Pra vocês Ui, tá? Vocês Por gentileza Copia aí Eu vou mandar no esponja também Vou copiar aqui Esse Esse que eu vou mandar agora É da Redondinha Que é o nacional Ai, meu Mandei pra pessoa Mandar pra todo mundo Aqui E esse aqui É do Xing Ling Lá que a gente viu E tem aquela musiquinha Zen Que é o quadrado Que também fica muito bonito Professora, qual o tamanho? Nem tão pequeno Que não caiba Um ovo da galinha Dentro, né, minha gente? E nem tão grande Que caiba uma galinha inteira Dentro Tem que fazer pelo menos Um tamanho Assim, ó Vamos pensar Um tamanho do quê? Vamos pensar Um tamanho médio Pra gente fazer Eu vou pegar minha régua Cadê minha régua? Só um minutinho Vai cair um zoom, né? O fundinho Tem que ter Deixa eu meter aqui Oito centímetros Ou dez centímetros A base O que que é a base? Aquela partezinha de baixo Que ele ensina a fazer Não tem aquela partezinha de baixo Que ele ensina a fazer A quadradinha Ou a redondinha Essa basezinha tem que ter Ou oito ou dez centímetros Tá? Aí vocês que vão decidir Se vai fazer com oito Você vai fazer com dez Aí é aqui Alguém quer falar alguma coisa? Ó, mandei o link aí em cima Pra vocês Vocês conseguiram copiar? Sim Volta no mesmo link Qual o link? Volta aqui nesse mesmo link, tá? Só pra gente Complicar Porque a aula ainda não terminou Ainda não deu o nosso horário, tá? Tchau Tchau Tchau